Esse aqui é um no-brake de 1kVA da Delta, 120V, foi comprado na ProcessTech, vou mostrar aqui um pouco do menu de funcionamento dele, ele tem uma opção aqui para visualização da tensão de entrada e tensão de saída, dá para mudar também. Para a gente visualizar outros dados, aqui a tensão da bateria, aqui a frequência, de novo a tensão, frequência de saída, tensão novamente, bateria. É isso, não tem muitas informações, ele tem esse mostrador aqui que está mostrando que o inversor está funcionando, a energia da rede não vai direto para o equipamento, passa primeiro para o inversor, e aqui mostra que está sendo alimentada a bateria, aqui embaixo mostra o nível da bateria, na parte de cima o nível de consumo do equipamento, que ele fornece até 900W. Ele vem com uma tomada de 20A. Eu estou com ele há uma semana, dá para se dizer que eu estou satisfeito com ele. Ele tem também um software, que você pode acessar ele por porta serial ou USB. Está vendo aqui, ele mostra o nível de consumo, a potência ali às vezes é zero, mas depois ela se recupera e volta a mostrar. Está vendo, está fornecendo 100W, acho que por algum problema eu de vez em quando zero esse valor, mostra também a corrente, a tensão de saída e a frequência. E mostra ali que está usando 18% da capacidade do equipamento. Isso, vou mostrar um pouco a parte de trás do equipamento. Ele está sendo usado para alimentar um computador só, às vezes dois. Um computador com processador AMD Ryzen 7. Isso aqui é a parte de trás dele. Quando você está em um ambiente bem silencioso...